Fala aí, mano, tudo bom? Ó, estamos aqui no Museu do Ipiranga, a vista hoje tá bonita, bonita, amor, a vista eu não tô vendo. Tá ótimo, olha que lindo esse dia, gente, é legal. Ah, lindo! A gente veio aqui só pra gravar o Pokémon, e na verdade a gente saiu, eu acho que isso é uma herança que a gente vai levar do Pokémon, faz com que a gente sai pra fazer outras coisas e aí a gente não para e fala, não, vamos tá pronto o Pokémon, isso é muito louco. Então eu queria mostrar pra vocês, eu acho que a gente não vai conseguir passar aí muito tempo aqui, a nossa meta vai ficar não muito tempo já, mas é que tá começando a chover, olha que gostoso. Dá pra ver ali naquela bosta. Esse é o esquema, vamos mostrar, a gente tá aqui no Museu do Ipiranga de novo, eu escolhi esse ponto porque ele tem, e pior que eu não consigo nem passar o dedo porque tá molhando a tela, olha que raiva. Ele tem cinco lures aqui, os cinco lures estavam, desses cinco estavam quatro ativos, mas desativaram porque começou a chover, então as pessoas estão indo embora, a gente parou aqui pra jogar. Eu acho que não vai dar, os lures já apagaram, não tem Pokémon. Coloca você, eu quero ver catar Pokémon na dificuldade. Não, não tem essa, eu não vou gastar lures na chuva, nem fudendo, tá ligado, é real, a gente vai embora. A gente veio até aqui e a gente vai embora, porque não dá pra gravar. Mas antes a gente vai só abrir o Pokémast, é sempre importante que a gente abra o Pokémast e dá aquela olhadinha, né, show, pra ver se tem alguma coisa por aqui. E é só esperar ele carregar, a gente vai ver se tem algum bicho legal. Então, é óbvio, tem os dois métodos de jogar o Pokémon, o método deles é andando, a gente já veio andando, a gente já ficou dando volta e tal, mas a gente não tava gravando, pra gravar a gente queria sentar aqui, que é a parte de baixo do museu, pegar esses lures e ficar esperando aqui por um tempo até aparecer algum Pokémon legal. A chuva quebrou os nossos planos, né, mas a gente ainda pode deixar o Pokémast aqui ativo e esperar ele funcionar. Aliás, uma dica do Pokémast, quando você dá muito zoom a ponto de aparecer os predinhos, ele trava. Eu tô com um Tab S2 agora, é um tablet muito foda, e ele dá um lagzinho quando você deixa assim. Se você deixa um pouquinho a menos de zoom, assim, ó, com as telinhas antes de aparecer os predinhos, o Pokémast funciona melhor, beleza? Esse ponto que ele vai mostrando aqui, esses pontinhos azuis, é a quantidade de passos, né, na época dos passos aqui funcionava um pouco melhor. Você sabia exatamente, se tava um passinho, é esse raio aqui, e daqui a pouco ele vai abrir o segundo raio, vocês estão vendo que vai aparecendo os pontinhos azuis, eles são os passos dos Pokémons. Então, esses pontinhos azuis que estão aparecendo, eles são o raio, né, então o raio por passo. Você pode configurar o Pokémast, eu ensinei muito pouco no último vídeo pra vocês, mas se você vem em configurações, você consegue, por exemplo, colocar aqui o alcance do scan, né. O ideal é você deixar em 5 e 4, senão pesa muito o seu tablet, tá, o seu celular, enfim. E deixa nesse zoom, que é o zoom que some os predinhos, e espera aparecer. Vamos ver se vai rolar alguma... Minha nossa. O que que é isso? Ah, manidorina, beleza. O que que fosse manidor Queen, eu ia correr lá, se fosse na rua Aléas Paulista, que é aqui do lado. Mas não era, então foda-se. Então deixa rolar, tá rolando aqui, tem um parazinho aqui. Tem várias coisinhas acontecendo, mano, mas não tá aparecendo nada além disso, não. Vai dar um tempo, vamos ver se alguma coisa aparecer, a gente pega. A gente vai direto pro carro gravar, em outra situação, em outro lugar que não chova, porque, né, vir no parque gravar, tá nisso, amigo. Sobe, né, tem a natureza. Tem que vir preparado. Enfim, não viemos, guarda-chuva, esses dois sentados. Os dois, capa de chuva. Essa é bonitinha, enfim. Vamos então, meu amor, vamos pro carro que tá apertando a chuva. Agora esse é o Sacre Faire, vou pegar meu Sacre Faire. Então vai lá, vai pegando o Sacre Faire enquanto a gente mete pro carro. É nóis, mole. Olá, amiguinhos, estamos aqui hoje, sim, pra mais um vídeo de Pokémon. Eu sei que tava entrando para caralho, já pede desculpas antecipadamente por isso, né, porque eu não tenho muito como controlar. Eu também preciso falar com vocês que eu não tô gravando muito Pokémon pelo frio, né, amigos? Tá frio, tá chovendo. Vocês podem ter visto no começo do vídeo aí, eu tava no Museu do Ibirã e começou a chover. Tanto teve o que fazer. Nossa, olha só que lugar maravilhoso que estamos. O melhor lugar possível. O parque do Ibirapuera, jovem, sim. Então, pra jogar um pouquinho, eu vou tentar achar um pouco legal pra ficar aqui de boa, sentado no solzinho, vim com a minha família, vim com o meu sobrinho, vim com a birbã. E tem muito bicho. Muito subate, pra variar. E é óbvio que também em paralelo estamos aqui abertos com o nosso aplicativo em show, que é o nosso Pokémet. Se a gente der uma olhada aqui pela região, a gente pode perceber que tem bastante Pokéstop, mas não tá achando Pokémon. Vamos ver. Daqui a pouco a gente acha Pokébos. Se essa Pokébos só pega em show. Mas, por enquanto, vamos lá no Pokémon Go mesmo. Ih, eu tô sem GPS, gente. Ih, meu quadro de Itapar. Mas acho que eu ganho. Vamos ver. Vamos se esforçar aqui o nosso máximo. É, porque meu Wi-Fi... Acho que meu Wi-Fi tá desligado. Deixa eu ver. Não, tá ligado. Entendi, não. Tá rolando uma bateria aqui. E aí? Beleza, mano? Vem que eu só sou assim, né? Seduzido pelos meus inscritos. Eu queria pegar esse feed, mas não tô conseguindo. Opa, cadê? Cadê? Aqui. Foda, mano. Como a mão vai ser foda de jogar, tô jogando no tablet, porque eu não tô mais conseguindo gravar a tela do celular. Aí não dá pra jogar com a mão. Tô foda. Mas vamos lá. Eu vou precisar... Hum... Eu acho que eu vou precisar desligar a realidade virtual quando eu for jogar assim. Se a Giovanna estivesse comigo, ela conseguiria gravar. Saudades do amor. Mas como a gente tá sozinho, a gente tem que se virar aqui, cuzão. É uma mão só. Então a gente vai desligar a realidade virtual. Começou a pegar a feed. Ah, eu esqueci o chibar. Chegando aqui, obviamente. Você tem que jogar. Eu não vou conseguir gravar aqui. Mas se batuto não dá, não. Com a escola de samba aqui, não vai rolar. Então eu vou desligar. A gente vai andar um pouquinho. Eu tô ao redor da Oca, de novo, né? Um lugar bem bacana pra ficar. Mas talvez a gente também vá pro planetário. Mas eu vou falando com vocês. A gente decide depois qual que vai ser o ponto. Mas enfim. Já começamos como? Com o PJ, rapaz. Vamos pegar muito bicho aqui hoje. É nóis. Nós estamos nós, no frio, enfrentando essa batalha para capturar pokémons. É muito frio, né, velho? Ó, vai que tá bonitão. A gente tá indo lá pro lago agora. Porque, sabe o que tem Dratilis? O que tem Dragonairs? A gente tá aqui com a gente só jogando. Mas não tá acontecendo porra nenhuma. Vamos ver o que a gente acha. A procura por Magikarpas também tá como? Bolada. Faltam 10 Magikarpas. Se eu pegar as 10... Eu tenho um Kaira doce. Uma treta, né, mano? Esse moleque me falou que já pegou mais de 200 doces aqui só hoje. Tô nessa esperança também. Tô tentando a neve pra pegar pokémons. Chocou. Chocou, meu filhote. Vamos abrir. Porque se chocou esse, galera. Chocou mais. Vamos lá. Pode vir uma Magikarpas com 30 doces aí que eu não vou... Ó, que bonitinho. É o Graulich. Vamos ver o CP. O louco. É um puta Graulich. Ô, louco. Ele me deu os doces o suficiente pra ter um Arcanine. Ô, louco. Mano, esse aqui é meu. Esse filho aqui é meu. Eu que choquei. Dá pra investir nele, hein, amigos? Vamos investir nele? Ó, ataque. A gente quer Fire Blast. Eu posso dar uns Power Ups nele. Então vamos lá. Power Ups no Graulich. Eu consigo dar 4 Power Ups nele. Mais um Power Ups. Esse nasceu de mim, velho. Eu nem vi o IV nele. Eu tinha que conferir o IV antes de subir. Mas eu vou confiar só no ataque. É mais um Power Ups. É o último. Minha Nossa Senhora. É agora. Vamos, Graulich. Me dá os ataques que eu quero. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Ai, não cai, caralho. Tá vindo. Tá vindo o bicho. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Fire Blast. Fire Blast, cuzão. Fire Blast, cuzão. Gente, 1699, Fire Blast, uuuh. Uuuh, tem 80 mil pessoas indo na nossa direção ali. O que que tá acontecendo? Gente, apareceu algum Pokémon maneiro aqui. As pessoas estão todas aqui, meu Deus. Meu Deus. Mais um bicho nasceu. Meu Deus, tem muita gente jogando Pokémon no mesmo lugar. Aconteceu alguma coisa. Olha o louco, um Pory. É muita gente no mesmo lugar. Para de nascer o ovo, cacete. E aí, mano, beleza? Tranquilo? Apareceu algum bicho aqui, eu não faço ideia do que que era. Eu não faço ideia. Tinha uma mágicaipa. As pessoas correram para uma mágicaipa? Não pode ser. Aqui, a mágicaipa apareceu de novo. E aí, mano? Beleza? Tranquilo? O que que o pessoal tava correndo pra cá? Então, eu vim lá de longe. Também procurando, mas não sei. Era o que? Era um Pony, tá? Não, não é. 200 pessoas correndo para um Pony, tá certo? Acontece, acontece. Foi um Pony, tá? Todo mundo pra lá, criando um Dragonair. E todo mundo enrolado. Estava lá. E todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. E aí, mano? Mano, você não tá ligado, eu perdi um Venossauro hoje, mano. Eu vi, um cara me mostrou. Ele pegou um Venossauro com 1.500. O meu tava com 1.500, velho. Aí o meu 3G bugou e deu erro, mano. Ah, sério? Não foi nem porque ele fugiu, mano. Semana passada eu perdi dois Dragonair. Como assim, dois Dragonair? Eu não achei nenhum. Achei dois em uma semana, velho. Eu não achei nenhum. Em um mês. O cara perdeu dois. Ele conseguiu perder dois. A zica tá convida. Tá convida, tá? Te perseguindo, mano. Não é possível. Mas o bagulho tá louco. Mano, você tá tirando uma foto? Mano, se liga, a gente tava aqui com a galera, o pessoal me ajudando horrores, calculando meu... Ai, peraí, tá sem foco. Foca! Pronto, foi. Ó, tamo indo, mano. A galera saiu correndo. Saiu correndo. Caralho, o Dratini, o Dratini. A gente não sabe se é tiro no Brasil, se é Dratini. Que uma bagulha louca, a gente tá indo lá. E apareceu um Bulbasaur. Apareceu um Bulbasaur desse meu tempo. Eu já peguei mais de carpa, mas eu não evoluí porque o IV dela é bom. Mas dá pra ser melhor. Olha as suas correntes. É 12 minutos. Tem 12 minutos pra um Dratini. As pessoas estão malucas. Cara, mas é da hora só pela zoeira, velho. O Pokémon é só pra... Ô, vamos correr lá. Olha aqui, mano. Juntou todo mundo no lago, cuzão. Caralho, olha aí, velho. Tem vários patos ali. Vou pegar um pato, velho. Quero ver algum Pokémon bater no meu pato agressivo do Ibirapuera. Aqui, ó. As pessoas já se reuniram aqui, ó. Todo mundo correu. A galera usa o Pokémash e fica todo mundo junto. Aí todo mundo... Ah, vai ver todo mundo. Vou ver. Dratini, ó. Ah, tá ali, ó. Eu achei o meu Dratini. Tem outro lá na frente? Tem outro lá na frente. Eu ainda tô pegando um Bubassauro aqui. Eu tô pegando um Bubassauro aqui. Tem um Dratini ali. Onde vocês apareceu? Eu tô no Bubassauro também, gente. O meu Dratini apareceu ali, ó. Naquela pracinha ali, ó. Caralho, mano. Tá bom indo, mano, na correria. Ah, deu um rio. Seguiu? Ah, o meu sumiu, velho. Tem outro. É pra lá? Vamos pra lá, então? O meu sumiu, mano. O meu sumiu. Vamos lá que a gente vai atrás de outro, gente. Ó, o Toma de Carpe. Ai, meu Deus do céu. Tá muito difícil jogar, gente. Saudade de jogar no iPhone isso aqui. Essa loja de tablet é muito grande, mano. É muito ajeitada essa porra, velho. Putz, eu esqueci de apertar pra gravar a tela. Então vocês não tão vendo a tela. Vamos ver a partir de agora, ó. Eu não tô achando a porra do Dratini em lugar nenhum, velho. Ah, não, mas ele tá aqui, é. Olha a galera correndo. Ela tá, ó. Bom, aparentemente tem 10 minutos. Eu não vou correr, não. Eu não aguento também. Eu sou gordo, eu sou gamer. Ouça mais de carpa. O cara tá morando aqui, gente. Se você quiser visitar a casa dele, aqui no parque do Virapuera, é aqui. Ai, mas é da hora jogar em galera. Porque aí todo mundo fica atento no bagulho, velho. Eu pulei, todo mundo fechou o parque. Aham. Minha noite. Eu pulei. Não, você tá zoando. Fiquei no canto. Tá zoando. Fiquei no canto. Depois o guardinha falou, ô, ô. Sai daí, meu. Você tá doido. Sério? Tá na hora. Você é louco, mano. Essa porra é crime, viado. Você podia ter sido preso. Cara, vocês tão humanos. Gente, não façam isso pra jogar Pokémon. Apareceu o Dratino aqui no site. 480 mudou, assiste mais de carpa. Como é que é que é? Tô no 23, mano. Caramba, velho. Eu peito 21 em 3 dias, mano. Tô louco. Também invadindo o bagulho aí pra jogar. Maluco, você vai o papacateia se você continuar assim, velho. Invadindo os lugares públicos pra jogar Pokémon. Tô de boa. Tô de boa. Ah, então foda-se. Tô invadindo mesmo. Tô pulo no muro aí. Pau na bunda. Tem um Darius lá e tem um aqui. Ah, o Darius já pegou. Só pra mim não apareceu. O Darius sumiu, velho. A pessoa já voltando já pegou. Galera, tá aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Já pegou o Dratino. Só não vamos ser atropelado. Ó o bonde do Pokémon. Apareceu, ó. Ai, meu Deus. Tá aqui nesse canto, gente. Tem um Starry também. Apareceu. 118 CP. Puta, sério? Apareceu um Starry U aqui. Quase morri pra esse bicho aqui. Tá do lado da Starry. Ah, só vem Dratino. Me foca. Ai, eu não posso. Pega um dom, mas tem que ser bosta. Mas isso aqui foi só pelo exercício de área. Esse Dratino aqui foi pela corridinha. É que eu pego muito, mano. Todo dia. Mas você quer ver ele me dibrar, velho? Eu tô sentindo que eu vou ser dibrado. Ele olhou pra mim e falou, Você vai se fudendo. Ah, volta, volta. Nossa, não vai ser de 44. Mas eu tô sentindo que ele vai descacanhar. Deixa eu virar só aqui, gente. Porque aqui tem um de 118, né? Eu só põe na boca assim, meu irmão. O bicho. Aê, que já. Dei a pouca bola, velho. Você sabe já do burro do Ellen? Qual burro? Ah, cê, tá bom, bom, bom. Arrevesse em L. Ontem. Ontem eu corri 2km e meio. Peguei o Dratinho. Meu amor de Deus. Ó, peguei o Dragonite. Gente, é o seguinte. Eu vou encerrar. Muito obrigado a todos vocês que participaram, viu? Olha o Patinho. O moleque me ajudaram pra caralho. É nóis. Se você gostou desse uso aí, é o seu favorito. Se quer ver o canal pra fazer mais conteúdo. O Ibirapuera é muito legal. Venha no Planetário. É o lugar mais legal pra pegar pokémons. Eu peguei o meu Dragonite. Vou esperar todo mundo pegar, voltar. E eu acho que daqui a pouco eu devo ir embora. Porque eu tenho que treinar por meu irmão. Ele vim pro Planetário. Aí, ó. Educoff. Esse cara tá te filmando aonde? Planetário, mano. Você tá querendo tempo. Planetário do Ibirapuera, né? Educoff tá na gringa agora. O último vídeo que eu vi tava na gringa. Enfim, molecada. Valeu, é nóis. Salve aí, dá o tchauzinho. Valeu.